Fiz um ranchinho de taipa A tarde é mato fechado, a natureza é sagrada Não desmatei quase nada, a atitude é preservado Levanto de madrugada, faço a minha oração Lá na mata passará, faz aquele barulhão Depois eu vou lá pra roça, chega a terra no feijão De tarde eu peço o divar, suruboca e guiapá Por aqui tem de montão E orgulho em ser maturo, com produto do sertão Onde Deus da natureza vive em plena comunhão Por aqui ninguém conhece, viola em ciclo e sã O meu vizinho do lar é um mico leão dourado Que come na minha mão As noites de lua e prara, também fico iluminado Eu pego minha viola, pra fazer meus ponteados Também canto cururu, porta jaque e recortado Sou puro gaboclonato Tenho terra e tenho mar O meu sangue misturado O meu sangue misturado Então, olha aqui Obrigado.